Boa noite pessoal, hoje eu vou fazer uma comida especial, que é o meu prato preferido, então eu quero que vocês me acompanhem e adivinhem só o que que é, não vou falar, aí no final vocês vão ver qual é o meu prato preferido. Então meu marido acabou de chegar e ele vai me ajudar, o que que você viu Raíssa? Eu sou o minhocão, mas eu sempre... O que é o minhocão? Aquelas de inflável, que confundem assim. É, pra que? Tem cura, cura, desconegador. Mas hoje não é dia 5? É hoje? Ah, então é hoje que tá tendo negócio lá no centro. Os negócios estrelam, as lojas tudo abertas. É, ué, mas não é Natal, por quê? É porque ficam dizendo que a noite tá estrelada. Ah tá, vai lá brincar com a Sofia. Bom, você vai trocar? Tira só a camisa em cima, vem aqui me ajudar. Eu vou fazer uma comida especial. Então, gente, tá aqui, eu vou... Vai lá, Lê, com a... Eu vou colocar ali o frango, o peito de frango pra descongelar. Peito de frango dá pra fazer bastante coisa, gente. Desfiado, cozido, frito. Dá pra fazer bastante coisa. Então, já coloquei o frango ali pra descongelar. Então, meu marido tá ali ralando a cenoura. E eu já botei ali no fogo o peito de frango pra cozinhar. Nossa, eu cortei cebola, o cheiro da cebola tá ardendo no meu olho. E tem uma mocinha passeando pelo meio da casa descalço, não é, mocinha? Cadê o chinelo? Hã? E agora, meu marido tá ralando uma abobrinha. Gosto de comida com legumes. Eu vou usar esse creme de leite, essa... Ah, essa massa de tomate aqui, extrato de tomate. Eu já vou pôr o arroz no fogo ali. O marido chegou agora do trabalho, então ele ainda tá com a roupa do... Do serviço, ele sempre me ajuda a fazer a janta. Tá aqui a... A cenoura e a... E a abobrinha. Agora é só botar ali no arroz. O arroz tá ali no fogo. Eu faço... Pra todo mundo aqui em casa, eu faço esse... Esse copo aqui, eu não faço ele cheio, eu faço ele mais ou menos até aqui. E dá pra todo mundo, esse arroz é muito bom. Bom, qual é o nome do arroz mesmo? Prato fino. Prato fino que chama arroz, gente, que eu compro. Fazer uma saladinha de tomate também. E meu arroz cozinhando ali. Tem um pote? Nossa, é esse daqui, ó. Tira esse daqui. Pra dizer, ó. Tá uma bagunça ali embaixo, eu tenho que arrumar. Esse negócio feio aqui não vai ficar aqui, gente. Isso aqui é provisório, que o meu marido colocou. Aqui é a portinha da minha pia, eu ia invernizar. Mas como eu vou fazer o meu armário da cozinha branco, as prateleiras, então eu vou fazer aqui branco também. Branco e rosa. E vou trocar esse escorredor, vou botar um escorredor de suspensa ali na parede. Então, gente, aqui, aqui tá a salada pronta. Não vou fazer suco, porque já tem refrigerante ali na geladeira. E meu arroz ali tá quase pronto. Eu não tô fazendo, mostrando o jeito que eu tô fazendo, porque não é um vídeo de receita. E eu também nem sou boa, assim. Tão boa, assim, nessas coisas. Pão, por exemplo, bolo, eu compro a massa pronta. Meu marido faz. Dificilmente eu faço. Pão eu já fiz, mas não acerto muito. Olha esse fogo como tá alto. Tão aqui o frango já, o peito de frango já... Já dei uma pré-cozida na panela de pressão. E eu... Agora eu tô deixando ele cozinhar um pouco ali. Coloquei o molde, o tempero. E eu gosto de usar isso aqui, gente. Aqui, ó. Eu gosto de usar isso aqui. Esse sazão. Eu acho que 90% das donas de casa usam isso aqui. Tem gente que fala que faz mal. Foi feita uma pesquisa aqui. Não fez, vocês postam tanta mentira também, né? Não sei, mas... Diz que isso faz mal, porque é forte. Tem gente que não come essas coisas artificial. Minha sogra, por exemplo, ela não come coisa que tem sazão. Porque ela foi operada da vesícula, então ela não come muita coisa forte. Mas ela coloca aquele vinagre bem forte na salada. Aí eu acho que acaba dando na mesma. Aí, gente, deixa ali cozinhar um pouco. E eu venho aqui, uma baixadinha no fogo. Olha meu fogão. Tá um horror esse fogão. Tá faltando puxador daqui. Aí, eu venho aqui. Um truque que eu aprendi com a minha patroa, gente. Porque quando eu era solteira, eu morava... Sempre eu morava com a patroa no quarto da empregada. Então, eu aprendi um truque com ela. Você coloca um pouquinho de açúcar. Não pra deixar doce. Pra quebrar a acidez. E a Sofia tá chorando. Porque ela... Tá enjoadinha. Ela não dormiu hoje à tarde. Quando ela não dorme à tarde, ela fica assim, chatinha. Então, e tem alguém aqui. A senhora colocou essa casinha. Meu marido nem terminou de fazer ainda. Você vai me enxergar a ferramenta pra terminar. Oi! Oi! Olha que preguiçoso, gente. Meu gato, que lindo. Oi! Oi, sushi! Não, sushi não. Ah, lembrei. É sushi o nome do outro. Esse aqui é o Garfield. Oi, Garfield! Oi! Gente, esse gato é um amor. O outro é mais bravinho. A gente ama gato. Desde criança que eu adoro gato. E a Sofia tá bravinha ali. Então, gente, aqui tá... É que você chega aos negócios do BTS. Minha filha é fã daquele tal de BTS. Um grupo de japoneses, adolescentes. A minha filha ali. Ah, o cabelo dela. Acho tão lindo, gente. Cacheado. Não faz isso. Tá cheadinho. Mas ela quer fazer progressiva, né? Vai lá, Raiane, fazer. Tá. Então, eu fiz aqui um arroz com arroz colorido, que eu falo, com abobrinha ralada e cenoura. Esse é um método que eu uso pras crianças que em casa comerem legumes, gente. Porque vocês sabem, quem tem criança pequena sabe que elas não comem legumes nem pagando. Algumas é raro. Quando é bem pequenininha, bebezinha, eles comem, não sabem. Depois que cresce... E aqui tá o meu estrogonofe, gente. Então, esse é o prato especial que eu falei. Por que eu falei que era uma comida especial? Porque pra mim, meu prato predileto é o estrogonofe. E pra mim, ele é uma comida especial, que eu adoro. E ali tá a salada. Então, aqui tá dando uma fervida pra engrossar um pouquinho mais o caldo. E quando eu trabalhava, gente, eu cheguei a levar uma semana. Eu levava marmita, né? Então, eu levava marmita e eu levei uma semana o estrogonofe. Minhas amigas falavam que não aguentavam mais olhar pra minha mistura. E eu não enjoei. Porque eu gosto mais de carne branca. Eu prefiro mais carne branca do que carne vermelha. Aliás, carne branca faz mais bem a saúde. Mas tá muito caro. Frango, peixe, então, tá um absurdo. Parece que é ouro. Ali tá o meu arroz. Então, gente, essa é a minha comida. E aqui, somo em seis pessoas, né? Eu, meu marido, minhas quatro filhas. E eu não usei o peito inteiro. Eu usei a metade de um peito, gente. A metade de um peito. E ele rendeu. Ele rendeu bastante. Por causa do molho também. Aqui eu não costumo esbanjar. Não que eu sou mesquinha, mas eu não... Elas comem à vontade. Ninguém reclama. Aí eu faço tudo certinho pra não desperdiçar a comida, gente. Do jeito que tá a crise hoje em dia. Não tá dando pra desperdiçar, não. Oi, bebê. A Sofia tá enjoadinha porque ela não dormiu. Fala. Oi, pessoal. Fala. Ai, tá certinha, tá? Ela tá chatinha. Não quis nem falar. Não quis nem papo. E essa parede minha aqui tá tão feia, gente. Vai. Quando eu reformar a cozinha, muita coisa vai mudar. Então é isso, gente. Eu finalizo o meu vídeo por aqui, por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, vocês já sabem. O meu prato preferido é o Estobronoff. Então, gente. Por hoje é isso. Eu resolvi gravar o meu vídeo uma cor diferente hoje, né? Pra dar uma diferenciada. E eu desejo pra vocês uma boa noite. E um ótimo final de semana pra todos vocês. E um ótimo final de semana.